Música Olá, nós estamos aqui na inauguração da Escola do Mecânico em Sorocaba e eu estou com o proprietário da escola, o Emerson Antônio Kumabi. Emerson, você é aqui de Sorocaba, é um empresário da cidade, por que decidiu abrir essa escola? Então, eu senti uma carência na mão de obra, né? Antes de ter o centro automotivo e então queria buscar formar, vamos dizer assim, formar mecânicos para atuarem no mercado, né? E eu acredito que a Escola do Mecânico veio trazer benefícios não só para a loja, porque a gente encaminha também os alunos formados para alguns parceiros nossos. Então, a gente vai encaminhando os empregos e eu acredito que eles vão ficar muito contentes com isso. Porque não só a cidade de Sorocaba, mas também a região tem uma demanda, uma carência por essa escola, não é? Sim, os nossos primeiros alunos nossos, da primeira turma, são a maioria da região. É Piedade, Araçoiaba, Pilar, e eu acredito que vai abrindo, né? Vamos dizer assim, caminhos para todo mundo aprender e seguir no mercado. Nós conhecemos aí um pouco da estrutura da escola, é muito bem montada, né? Fala para a gente da estrutura, os cursos que a escola oferece. Então, temos mecânica automotiva completa, temos injeção eletrônica e elétrica de autos e também mecânica de motos. A primeira escola do mecânico foi inaugurada em 2011, em Campinas. O projeto foi um sucesso tão grande que se tornou uma franquia. A idealizadora é Sandra Helena Nalli, profissional com ampla experiência no setor automotivo, que percebeu que havia falta de mão de obra qualificada no mercado. Sandra, então conta para a gente como é que começou esse projeto. Bom, o projeto começou em 2011, né? Através de um projeto social, eu já trabalhava no setor automotivo, e aí eu ministrava treinamentos para os jovens da Fundação Casa de forma voluntária. E eu comecei a perceber uma escassez por mão de obra especializada. Foi quando eu tive a ideia de treinar esses jovens e colocá-los no mercado de trabalho. E aí começou a escola do mecânico. Era um embrião, um projeto bem pequeno e social na época. E aí foi se tornando, quer dizer, tomou uma outra cara, não é, Sandra? Esse projeto de um projeto social se tornou hoje no que é. Sim, de um projeto social se tornou um negócio, né? Claro que a escola do mecânico não perdeu os projetos sociais, mas hoje nós temos unidades com uma diversidade de treinamentos para o setor automotivo, linha diesel, linha motocicleta e linha de empilhadeiras também. A escola do mecânico trabalha hoje à frente, ela vende treinamentos e capacita jovens para o Brasil todo. A escola oferece completa estrutura e o que há de mais moderno no ensino, na tecnologia de ponta e na formação dos futuros profissionais, além de contar com professores altamente qualificados. São quantos cursos aqui e quais? Nós temos cursos de curta, de média e longa duração, né? Então, dependendo do que o aluno opta por fazer, se é só um módulo, se ele quer fazer o completo, então vai determinar o período que ele vai estar levando para se formar. Então, são cursos tanto para automóveis quanto para moto? Isso, nós oferecemos aqui na escola, então, o curso para mecânica linha leve, veículos de passeio e também para motocicletas. Quais são os cursos, Rony? Então, nós temos o curso que é o MA, que nós chamamos, que é o mecânica automotiva, ele abrange desde o sistema de troca de óleo e lubrificação até o sistema mais complexo, que é o sistema de injeção e a parte elétrica do veículo. E também ele pode optar pelos módulos, né? Ele pode fazer só o sistema de freio, só o sistema de direção, só a parte elétrica e eletrônica do veículo, assim como da motocicleta também. Quer dizer, o aluno, ele não precisa necessariamente fazer o curso todo de uma vez, ele pode ir optando e fazendo módulos aos poucos, é isso? Sim, ele pode fazer por módulos, até porque o mercado tem bastante oportunidades na áreas específicas. Então, determinada empresa pode estar precisando de um profissional que atue em um setor só do veículo. Dá um exemplo para a gente. Por exemplo, vamos dar um exemplo básico, uma concessionária, um auxiliar. Ele pode entrar e fazer o curso de troca de óleo, né? Então, ele já vai saber como manusear, o que tipo de lubrificante que vai utilizar. E muitas vezes a gente vê que o profissional que está aí no mercado não está nem preparado para isso, que é o básico, né? E aí as concessionárias, as oficinas estão procurando hoje. E é importante a gente ressaltar que são cursos 70% práticos e 30% teóricos, é isso? Exatamente. A gente tem uma carga horária que é dividida em 70 e 30, 30% na sala de aula, a parte teórica, o instrutor, e 70% na parte prática, que é na oficina, né? Em cima dos motores, as ferramentas e tudo mais. E também voltado para o diagnóstico, porque hoje a dificuldade de colocar um profissional dessa área no mercado de trabalho é a pessoa saber fazer um diagnóstico, né? E é a necessidade que hoje as oficinas e as concessionárias, as empresas do ramo precisam. A escola do mecânico também possui outro diferencial, o emprega mecânico, que é o encaminhamento dos alunos ao mercado de trabalho. Durante a inauguração da unidade de Sorocaba, foi feito o lançamento da versão online do projeto. Acontece o que? A gente tem um diferencial da franquia, da escola, que é assim, a gente tem um programa de emprega mecânico. Os parceiros nossos que trabalham com a gente, a hora que eles precisarem de uma mão de obra, eles sabem que com a gente vai ser qualificada a mão de obra. Então eles pedem para a gente qualificar o aluno para tal segmento e assim a gente entrega ele prontinho para o trabalho já. E pessoal, agora eu tenho uma novidade para vocês que o Emerson acabou de me contar, que antes da gente começar o nosso bate-papo, né Emerson? É uma novidade bem bacana, na verdade é um presentão que o Emerson está dando, vai dar aí para os futuros alunos. Então Emerson, conta para a gente qual é essa novidade, esse presente. Para as 15 primeiras pessoas que ligarem, vão dar um desconto de 15% no curso de mecânica automotiva completa, duração de 6 meses. Então é um presentão aí. Sim, é um presente para poder estudar, se capacitar e entrar no mercado automotivo. Legal, então pessoal, não dá para perder essa chance, né? É ligar agora para esse telefone e aproveitar as 15 primeiras pessoas que ligarem, vão ganhar esse descontão. São 15% de desconto, uma escola bem bacana, com uma grande infraestrutura que vocês puderam ver aí. Então é aproveitar, gente, vale muito a pena. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho